Ei, boa tarde. Ai nós aqui, descarregando o pintinho de novo. Mais um lote, aquele lote. Foi bom que já saiu, hein? Já tá manentrando com o outro. E já descarregamos 34,500 na granja 3. Agora nessa aqui a granja 2 tá com 27,500. E pra granja 2 vai 33,600. Não veio os 34,500. Mas tá bom. Vamos lá. Ajeitando aí vai descarregar o caminhão inteiro aqui. Aqui vai ficar só um pouco de caixa e o resto vai pra granja de cima. E estamos em 4 trabalhando. 5 aqui. Chegou o Marcelo na granja de cima. Tava em 4 só trabalhando. Agora aqui tá em 5. Vamos lá. Vamos lá dentro lá. Quem foi? Pegou a canela na porta aí? Vamos ver? Pegou no ferro? Já levantou o couro? Hum... ferrinho criminoso. Foi pular aí, ó. Tá bom. Não tá nada, não. Já já passa. Tá reclamando à toa. Aí. Vamos descarregando. Vamos descarregando. Põe a volta. E aí, olha aí. Acabamos lá embaixo, ó. 40 minutos e já subimos aqui pra cima. Começamos aqui agora, ó. Vou descarregar. Tá aberta a lona lá, por quê? Deu uma ziquezira aqui no painel, aqui, ó. Quem que consegue educar com um desses? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Coisa termostática. Fica ligado. Fica caindo o DR. Só cai o DR. É isso aqui. Só fica caindo. Só cai, cai, cai. Aí o técnico pegou e falou, tira os fios do Borner lá embaixo e vem ligando devagar. Tô ligando. Agora falta dos termostatos. Acabei de ligar o da cortina agora. Aqui e aqui. Agora falta dos termostatos pra mim ligar. Vamos ver se vai dar conta de arrumar essas encrenca. Coisa que não tá fácil. Mas tá aí. Deixa quieto, só um bumbi. Vamos pra parte do espindinho aqui, vai. Aí. O lote passado deu bom pra caramba. Deu excelente. Excelente não. Deu bom. Excelente, né? Ficamos em segundo. Ficamos em segundo, terceiro e quarto lugar. Pegamos na empresa. Da semana. Então. Então não tem muito o que. O que fazer, não. Né? Tá certo. Segundo é o primeiro, né? Segundo também pode considerar o primeiro. Não tem problema. Que é o primeiro. Perdedor, né? Segundo é o primeiro perdedor. Tá. Então nós somos o primeiro perdedor. Depois vem os outros pra baixo. Uma coisa que eu não gosto. Que nós nunca conseguimos tirar frango bom. É na lua que nós estamos entrando agora. Amanhã é lua cheia. E todas as vezes que nós criamos frango na lua cheia. O resultado não foi bom. Todas as vezes que trabalhamos na lua cheia. O resultado não foi bom. Então vamos criar normal, igual a outra vez. Vamos ver se essa vez aqui, né? Desempata. Quando minha mãe tinha galinha caipira. Ela teve bastante aqui no sítio aqui. Ela não gostava de pôr galinha caipira pra chocar na lua cheia. Nos dias fortes da lua, né? Que é o primeiro dia e os dois dias depois. Aí os outros já começam a fraquejar, que nem diz o ciclo da lua, né? Aí ela apanhava as galinhas pra chocar. Diz que o pintinho cresce mais. O frango cresce mais, ela falava. Só que pra chocar era mais difícil. A casca do ovo fica mais dura no dia da lua cheia. Pra quebrar. Pra nascer o pintinho. Tinha que ficar lá dando um suporte lá no galinheiro. Pra ajudar a galinha a tirar os pinzinhos do ovo. Minha mãe sempre contou isso pra nós. E que nem tem muitos causos aí que a gente para pra ver. Outros falam que mora na terra, não mora na lua. E saber, Deus, lá como que coisa, né? Eu acredito. Na lua eu acredito. Quem tem Alzheimer mesmo é um... Nos dias de troca de lua. Dois dias antes e dois dias depois. É o dia que eles mais ficam atacados, mais brabo, mais nervoso. Pode reparar. Quem tem problema na família pode reparar na lua. Que vai ver a diferença. Então... Eu acabo acreditando nisso. Aí. Então, descarregar esses pintinhos. E vamos criar na lua cheia. Vamos despejar eles no chão aí e depois não é isso. Volta de novo, Deus.